Isso, acho que durante todo esse processo eu vou realizando esse negocinho que, se é doido, acho que é o que o coração mais precisa às vezes e eu não divido muito com vocês, só que dessa vez marcou, porque é marcado na minha infância a música dela por conta de minha mãe e hoje eu tive essa chance de botar pra minha mãe falar com ela e contar um pouco do coração dela. Então, acho que sempre tem que ter uma mensagem, né? E quando eu achava que eu não ia conseguir gravar um CD, eu lembrava que eu queria muito dar uma sanfona pro Mago e isso me deixava mais forte pra buscar, tá ligado? E quando for sua vez de sonhar, velho, lembre sempre das pessoas que você gosta também, que elas têm algum sonho pra realizar. Nenhum sonho é pequeno, todo sonho é grandioso porque foi Deus quem plantou em seu coração. E pensa assim, como eu penso que você vai ter força pra trilhar e pra conduzir esse sonho e Deus vai lhe preparar pra isso, pode ter certeza, velho. Show! 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 Show!